Apesar de eu ser humorista, eu sou muito melancólico e eu gosto muito de momentos solitários. Por exemplo, eu viajo todo final de ano em grupos legais de amigos. E eu desapareço em horários do dia que ninguém sabe o que eu tô fazendo. O que eu tô fazendo eu? Tô andando pela praia sozinho, ouvindo música clássica. Tu não aguenta muito tempo junto. Eu não aguento muito esse convívio, seja com mulher, seja com amigos, seja com família. Eu sou um cara que gosta de se isolar. Festa, então de repente tu vai desaparecer sem se despedir. Festa, eu vou embora francesa em algum momento da festa. Tem sido cada vez mais difícil, porque eu não sei dirigir até hoje. Então sempre depende de alguém pra me levar embora. E se for festa aqui, eu tô bêbado, eu não consigo pedir táxi. Aí eu fico... Mas tem uns amigos que já sabem, o Rafa quer ir embora, ele leva embora.